Depois de muitos anos, New Jersey finalmente vai liberar a Driver License para Indocumentados e você vai saber tudo a respeito disso nesse vídeo aqui. Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. Mano, eu tô muito feliz porque finalmente as pessoas vão poder tirar a Driver License aqui em New Jersey, depois de vários anos dessa discussão no governo, se liberava ou se não liberava. New Jersey não vai ser nem o primeiro nem o último, já tem outros estados dos Estados Unidos, se eu não me engano são 14, que já permitem os imigrantes tirar a Driver License. O mais recente foi Nova York, que eu falei no vídeo passado para vocês. Tudo indicava que New Jersey também ia liberar, porque a maioria das leis que são aprovadas em Nova York, normalmente são aprovadas em New Jersey também. Aqui na costa leste dos Estados Unidos, o Tri-State, que é Nova York, New Jersey e Connecticut, eles têm leis alinhadas normalmente. Então tudo corria para essa lei passar e passou. Ela estava em votação no Senado. Essa lei já vem sido debatida há vários anos. Ela primeiro passou na Câmara e agora hoje foi aprovada no Senado, né? E assim, agora ela vai para a mão do governador, o Phil Murphy, né? E ele é um democrata, ele já tinha dito que se a lei passasse, ele iria assinar a lei. Então 99,9% de chance de ser aprovada. Então só está na mão do governador agora. Se ele não assinar, a galera vai lá na casa dele tacar a pedra, velho, porque o cara já tinha falado que ia assinar, né? Então muito provavelmente vai ser assinada aí em breve essa lei. O que a gente já sabe até agora, né? Provavelmente ela vai seguir a mesma linha da lei de Nova York, né? Você tem que apresentar os seis pontos lá de identificação para comprovar que você mora no estado. Essa carteira não vai ser diferente das outras carteiras que já são liberadas, tanto para cidadãos americanos quanto para imigrantes, né? Ela não tem diferença nenhuma. A única coisa que difere é o Real ID, que é o sistema novo que eles estão adotando. Esse sim é com o Real ID, você consegue viajar de avião só com a driver license e só consegue o Real ID quem tem documentos, né? Quem é cidadão americano. Mas isso também é opcional para os americanos, né? Eles decidem ou não se querem o documento com o Real ID, porque eles também têm direito ao passaporte. Então aí vai do próprio americano decidir isso. Então vou ler uma das notícias que saiu aqui para vocês, vou ler traduzindo já, né? Esse aqui está no site nj.com, né? É um site que fala só de New Jersey aqui. Então está aqui no título, é imigrantes indocumentados podem obter driver license. É a famosa carta de motorista, né? Legisladores votaram. A conta agora está com o Murphy, né? Quer dizer o que, né? Que agora Murphy é o governador de New Jersey, né? Então a conta está na mão dele agora. Então está aqui, né? Esse aqui é uma foto lá da frente da corte de Trenton, né? Que é... Trenton é a capital de New Jersey, tá? Quem não sabe, Trenton fica lá no meio para baixo de New Jersey, né? Uma conta altamente debatida, né? No caso Bill, aqui é proposta. Acho que fica melhor a tradução como proposta, né? Uma proposta altamente debatida que possibilitaria imigrantes indocumentados em New Jersey obter carteira de motorista. Está agora a um passo de se tornar lei. Horas depois de centenas de defensores passarem num protesto que foi e atravessou a noite, né? Overnight, nos degraus da State House, para chamar os legisladores para passar a conta, né? Para passar a proposta, né? As medidas clarearam ambos o senador do Estado e a Assembleia, mas não sem alguma oposição, né? Quer dizer o quê? Que certamente teve oposição. Ela agora, no caso a proposta, né? Vai para o governador Phil Murphy, né? Um democrata que apoia ela. Essa é uma grande vitória para nós, disse o Jorge Torres, um morador de New Brunswick. Nós vamos poder levar nossos filhos para a escola, nós vamos ser capazes de levar nossas famílias para um compromisso médico. Isso vai fazer a nossa vida muito mais simples. Nós estamos muito satisfeitos. Permitindo residentes sem papéis legais em obter a driver license, tem estado nas vistas dos defensores e dos imigrantes ilegais por cerca de 15 anos. Quer dizer, é muito tempo já, galera. A Assembleia passou a proposta, que é esse número aqui e tals, né? E o Senado. Gritos de si, se pudo, né? Tipo, sim, nós podemos. E licenças, ya, né? Licenças agora. Esses gritos, eles meio que acobertaram um protesto que estava tendo antivacinas na mesma Câmara ali do Senado, né? Onde centenas estavam protestando contra uma proposta que tiraria a religião como uma razão para não vacinar as crianças, né? Os legisladores republicanos argumentaram que a proposta promoveria a quebra de delay. Isso daí é os republicanos falando, né? Eu acho que os oficiais públicos deixaram bem claro que eles querem que esse seja um estado santuário. E eu acho que vocês, trazendo as driver license para ilegais, vocês também vão trazer taxas legais para ilegais, faculdade para ilegais. Eu acho que vocês claramente estão mandando uma mensagem que esse é um bom lugar para eles virem. Aí disse esse político aqui, chama David Wolf, né? A senadora do Estado, Tereza Ruiz, que é uma patrocinadora primária, ela disse que é sobre os moradores que já vivem no Estado. Estão usando as estradas, que estão pagando os taxas e que estão contribuindo para a economia. Essas pessoas são importantes realmente, né? E como eu sempre falo, galera, sem os imigrantes, os Estados Unidos não seriam o que é os Estados Unidos hoje, né? Os imigrantes, eles carregam esse país aqui, né? É muito difícil você chegar para um americano e perguntar para ele, seu pai é americano, mas ele é americano da geração de americanos ou ele é americano filho de um irlandês, filho de um italiano, filho de um, sei lá, de um português? Porque tem muito imigrante aqui, gente, vocês não têm noção. Esse aqui é um país de imigrantes, né? Não tem jeito. Aí ela continua aqui, isso é sobre uma conversa honesta sobre quem nós somos no Estado Jardim, né? No caso, New Jersey é chamado de Garden State, né? O Estado Jardim. Uma comunidade diversa, disse Ruiz. Alguns de nós temos direitos e alguns de nós almejamos ter o sonho americano. Aí Murphy disse que ele planeja assinar a proposta, o que ele chama de uma coisa boa para New Jersey. Aí o governador cita assim, é um nós contra eles. Por que estamos dando a eles o direito que nós temos? Aí ele está dizendo que esse é um pensamento completamente nada a ver, sabe? Ele disse isso durante um evento não relacionado em Saddlebrook, né? Foi um evento que teve lá e ele deu essa declaração aí. É bom para as pessoas que agora terão acesso às licenças? Absolutamente. Eu ouvi dados, se não centenas de histórias da vida que eles levam aqui na falta de licenças. Mas é para o bem de todos nós. Os Estados que fizeram isso são mais seguros nas estradas. Ponto final. Aí aqui só vai continuar no que eu já falei no começo, né? Sobre o Real ID, né? Então eu não vou repetir para não ficar cansativo. E também dá ênfase aos seis pontos que a pessoa tem que fazer, né? Os seis pontos de identificação para comprovar que ela mora no estado e que ela é ela mesma, né? Ela não está se passando por outra pessoa, né? Não está forjando documentos. E aqui no final está dizendo que as pessoas que apoiam, né? Dizem que a tendência dos seguros de New Jersey é baixar o preço, né? Porque hoje em dia o seguro aqui de carro de New Jersey é muito alto. Por quê? Justamente por causa disso. Existem muitas pessoas que dirigem sem carteira e muitas vezes sem seguro até, né? Então se acontece algum acidente, alguma coisa, a pessoa foge lá e fica por isso mesmo, sabe? Ou as pessoas ficam com medo, né? De acionar o seguro, esse tipo de coisa. Agora não. Vai facilitar muito a vida de todo mundo, gente. Fora que se New Jersey não aprovasse essa proposta, todo o dinheiro que será arrecadado aqui em New Jersey iria para onde? Para Nova York. Por quê? Nova York acabou de aprovar isso. Várias pessoas daqui de New Jersey provavelmente iriam para Nova York, arrumar um endereço lá e iam fazer tudo lá, iam pagar todos os impostos lá e o dinheiro que ia vir para cá seria para Nova York, né? Então os caras, ó, pensaram, abriram a cabeça, né? Tipo, vamos arrecadar o dinheiro. Melhor o dinheiro ficar aqui do que ir para Nova York, né? Então assim que saírem mais notícias atualizando sobre isso daí, eu vou atualizar aqui no canal para vocês, fechou? Ontem quando a gente recebeu essa notícia, a gente estava indo para o leilão. Eu e o Rodrigo Lopes lá do canal Brazucando e a gente fez uma live. Então se você perdeu essa live, se você não segue o Rodrigo Lopes ainda, vou deixar o canal dele aqui na descrição, o Instagram dele tá aparecendo aí na tela, beleza? E vou deixar o link da live na descrição para você assistir. Vai lá porque a gente respondeu as dúvidas da galera e ficou muito louco, tá bom? Então vai lá assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, me ajuda muito, né? Se não for inscrito no canal, se inscreva e lembra de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, né? Porque assim que sair notícias como essa, eu já transmito aqui para vocês, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Eu sou o Nehru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye. E aí E aí